Música 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 Vamos pra onde? Agora nós vamos... Seguir o roteiro das bromélias Música 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 Seja o tempo aí. Estou dentro das 6 horas aí, cara. Bora longe, Sobra. Estou dentro das 6 horas aqui. Estava te ligando para se ver onde estava essa hora. Não chegou ainda. Tudo bom, Sobra? Tudo bom, Sobra? Seja bem-vindo aí para a cobertura do nosso evento. Quantos PC nós temos aqui? 8 PC's. 8 PC's. Um do tempo. Estava aí te preparando para receber o pessoal. Eu te vi de trator ali. Hoje estamos de apoio, né? A idade vai te levando para outro tipo de trabalho, né? Como é que está ali? Feia a boca. Muito feia. Tu veio de onde? Eu vim de vir no bar. E tu achou que aqui era coisa mais fraca? Ah, achei que era fraquinha a coisa aí. E está pesado? É pesado o negócio. Eu vou só filmar ela, eu não vou filmar a tu. Isso, ela é mais bonita. É, com ele anida, né? Vou filmar a tu pegando o seu xixão ali. Como é que dá? Estou passando a faca no pão? É. Tudo bom, muito prazer. Sejam bem-vindos. Am I going insane? E aí? Olá, senhoras e senhores! Música Pelado da lama sempre né velho E quantos pelados chegaram pra aqui? Nós vamos pra onde agora? Direto pro Cresce Direto pro Cresce? Não, direto pro Cresce Ah, pro Cresce Ah, PC1? Isso mesmo Então tá bom Música Não tem ninguém molhado aí? Aê, agora sim E aí, Laurinha, como é que foi ali a emoção? Foi de emoção Tchau 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 Eu vim primeiro, eu sou chato, gás, gás Ele passou na letra aí, cara Passou na letra Vem, acelerou Como é que tá a trilha? Tá pesado? Tá leve? Não, Tia, a trilha tá muito acessível O pessoal de Cruzilhada aqui tá de parabéns mesmo Muito bem organizado Não tem reclamação nenhuma Tem que ter peso médio, assim Tu acha que se o Pancadão tivesse aqui ele ia andar bem? Tia, o Pancadão não tem mais, eu vendi o Pancadão Ah é? Vai vir a Rural Nervosa Tchau 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 Que parceria nós temos nesse metade sul do nosso estado aqui, rapaz São três nossos parceiros, a trilha foi 100% Agora vamos ver os campeões, né cara? Batamos, batamos aí Tudo bem pesadinho, né, pra judiar dos caras, né? Não, normalzinho isso mesmo